Jesus tocou-me Em paz Ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Tocou-me, Jesus tocou-me Em paz Ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Quem tiver enfermo, vem à frente agora receber uma oração A oração da fé Creia aí, irmãos! Música 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 Glória a Deus, Glória a Deus! Música